Fome mais dias as compras, aí o parceiro Neguinho, Cesar, meu professor de surf, teacher, olha o sorriso dele, olha lá, agora estamos voltando para o barraco, estamos voltando e empurrando que ainda não está aguentando, fala aí Neguinho, vai me envolver né, vamos, vamos, vai embora, estamos chegando no barraco agora, carregadíssimo, olha as compras. Deixa eu tô ficando velho, hein, caralho.